Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeos ao canal Notícias do Flamengo. Aqui você encontrará todas as informações sobre o mais querido do Brasil, Gabigol X Pedro. PVC crava quem será o centro-avante do Flamengo com o Tite. Segundo o PVC, que apresentou um panorama, o Fla deve jogar no 4-1-4-1 sob o comando do técnico Tite. Existe muita expectativa de como será o Flamengo sob o comando de Tite. O novo treinador, que esteve no comando da Seleção Brasileira nos últimos anos, chega com a missão de recuperar o CRF neste fim de temporada e ajudar a equipe a garantir a vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Por outro lado, existem muitas especulações sobre como ele montará o time titular do rubro-negro carioca. Algumas mudanças devem acontecer em relação ao que vinha sendo feito por São Paulo. Segundo o PVC, que apresentou um panorama, o Flamengo deve jogar no 4-1-4-1 e esse centro-avante deve ser Pedro e não Gabigol. Panorama de PVC sobre Tite, o Tite pode fazer outra formação, completamente diferente, mas ele tem partido do 4-1-4-1. Então, imagino que ele faça uma linha de 4, Pulgar ou Thiago Maia, Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique, Pedro na frente. Por que Pedro na frente? Por que o Pedro é centro-avante de fazer pivô, de fazer o time chegar, de fazer a parede, esperar o Arrascaeta entrar, esperar o Bruno Henrique se infiltrar, fazer a preparação e também virar para dentro do gol, projetou o PVC. Gabigol PVC ainda citou que Gabi não faz a função necessária para esse estilo de jogo com essa formação. É o que eu chamo de ponta de lança. O Gabigol não é o centro-avante para fazer pivô, ele prepara para ele mesmo, ele é um ponta de lança, se movimenta mais. Talvez, por isso, as características do Pedro se adaptem melhor ao que o Tite gosta, mas o Tite vai apostar em merecimento, pode ter certeza. Próximo jogo do Flamengo, o Flamengo só voltará a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite do dia 19 de setembro, por causa da data FIFA. O duelo da vez será contra o Cruzeiro, fora de casa, em partida válida pela 27ª rodada da 1ª Divisão da Liga Nacional. No momento, o rubro negro carioca ocupa a 5ª colocação no torneio com 44 pontos conquistados até aqui. Quem deve ser titular no Flamengo? Gabigol ou Pedro? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo, sua opinião é muito importante para nós, obrigado por fazer parte dessa incrível torcida, e até a próxima!